Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Eliana Costa Lázaro. Hoje quero mostrar pra vocês os dois pés de jabuticaba que tem aqui em casa, gente. Olha só. Ah, as jabuticabeiras já estão começando a produzir. Olha isso, gente. Na semana passada eu queria mostrar pra vocês que elas estavam florando, mas não deu tempo. Porque foi muito rápido. Olha isso, elas já estão cheias de jabuticabinha. Olha como é lindo, gente. Não podia deixar de mostrar pra vocês, porque é muito bonito. Olha só. E aí, deixa eu contar pra vocês um pouquinho da história aqui desses pés de jabuticaba. Olha, eles já estão com de 9 pra 10 anos, tá? Que a minha mãe e a minha irmã plantou. E a história deles é a seguinte. Passou aqui na rua de casa um caminhão vendendo plantas. E aí vendia muda de planta, sabe, gente? Olha só. De planta frutífera. E aí, na época, minha mãe comprou, né, as mudinhas de jabuticaba e plantou aqui em casa. E aí o tempo passou. Depois de 2 anos, começou a florescer. Mas aí na primeira vez, ela produziu umas 15 jabuticabinhas só. E depois disso, ainda produziu mais um pouco. E aí foi só aumentando a produção. Agora, gente, elas já estão assim. Olha que coisa mais linda. Então, assim, pra quem quiser plantar pés de jabuticaba em casa, dá super certo, tá? A gente tem um espaço aqui. Não é muito grande, tá? É pequeno até o nosso quintal aqui no fundo de casa. Mas assim, a gente consegue cultivar sim, tá? E aí, olha só. A minha irmã também ama, tá? Cuidar de planta. Ela veio aqui agora há pouco. E aí ela agou aqui essa espécie de jabuticaba. Olha só, gente, que carinho. Tem que colocar bastante água, ela comentou comigo. Porque quanto mais água você coloca aqui no pé de jabuticaba, mais docinha, tá? A jabuticaba vai ficar. E aí, o que a gente vai fazer? Daqui uns dias, acho que essa semana a gente vai buscar esterco animal pra gente colocar. Aí vai produzir mais jabuticaba ainda. Só que o esterco a gente vai curtir ele pra depois colocar. Porque senão ele mata a planta, tá? Então, no dia que for fazer a sua parte do esterco pra colocar, a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Então, é isso, gente. Olha que engraçado. Mais uma novidade aqui. Essa aqui, ó, que vocês estão vendo do lado da tela. Eu acho que vocês estão vendo aqui do lado direito da tela. Ela produz a jabuticaba mais docinha. Eu não sei explicar o porquê, gente. E essa daqui, elas são maiores, mas elas não são tão docinhas. É muito engraçado isso. E tem um detalhe também que eu queria falar pra vocês. Eu queria falar o nome dessa jabuticabeira pra vocês. Porque tem muitas, né? Só que eu não sei. Se alguém aí souber o nome dessa jabuticaba, me fala, tá? Porque é pra gente saber que jabuticaba é essa daqui. Elas não são muito grandes. Elas são médias, tá? Bem pretinhas. Se alguém souber, depois me fala. Porque quando tiver a jabuticaba bem bonitona, também vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, aí, pros apaixonados pela natureza, por planta frutífera. Então, dá um joinha aí, se inscreve no canal. A gente ainda vai mostrar muito mais coisa legal pra vocês, tá bom? Então, eu quero desejar pra vocês tudo de bom. Todas as bênçãos do Senhor na vida de vocês. Quero mandar um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Mua!